Bom, muita gente me conhece, mas não conhece minhas histórias, né, assim, das coisas que eu já fiz, enfim, eu não vim aqui pra contar isso, vim pra contar uma coisa que eu ouvi, mas enfim, faz 10 anos que eu trampo aí como editor da Monstros Mares, mas eu já vivo assim no meio do negócio do livro faz bastante tempo, né, meu primeiro trampo foi com 14 anos numa livraria de Porto Alegre chamada LMC, beijo aí, Luke, se estiver me vendo, foi meu primeiro trampo, né, vendendo livro de RPG, ou tentando vender, né, enfim, 14 anos, né, mas foi bem massa, trabalhei na feira do livro, foi um período muito bom, pena que eu não aproveitei tão bem quanto eu poderia ou deveria, e depois também eu trabalhei em livraria com o Pepe, beijo Pepe e Verônica, e vocês dois são incríveis, adoro vocês, e o Pepe me contou uma coisa muito interessante, veja só, ele me disse que ele nunca conheceu um livreiro, livreiro é quem vende livro, né, dono da livraria, livreiro, que ele nunca conheceu um livreiro que tenha ficado rico, e também nunca conheceu um editor de livros que tenha ficado rico, exceto aqueles que já nasceram ricos, né, os herdeiros, enfim, Cossack Naif, coisarada assim. Então, pensando nisso, é importante a gente lembrar que as pessoas que se dedicam aí a fazer livros, do nosso rolê principalmente, né, do rolê anarquista, não estão fazendo isso pela grana, né, cara, estão fazendo isso porque acreditam, né, porque se fosse pela grana, sei lá, é mais fácil fazer um livro de RPG, né, cara, ou vender cocaína, não sei, então não é pela grana, sabe, é por acreditar no bonde. Então, eu tô passando aqui só pra lembrar vocês de deixar aquele dedinho lá, aquele curtir aí no post da livraria do amiguinho, sabe, tipo, a Nigra Coro Distro, enfim, tem outras livrarias aí também, né, mas essa é do meu amigo, então eu vou citar ele. E dá uma força pras editoras também, né, cara, tem um monte de editora, sabe, deixa eu, ó, a gente tem aí a Glock Editora Entre Mares, a Terra Livre, a Sob Influência, a Tenda de Livros, tem um monte de editora aí, cara, sabe, e você tá curtindo o trampo dessa galera aí, a Monstro dos Mares, sei lá, sabe, vamos dar as mãos, gurizada, não dá mais, sabe, tá muito difícil pra todo mundo, eu tô numa correria aí pra pagar o aluguel e fiquei pensando nisso, sabe, o que que tá faltando pra pra gente ter uma cena mais sólida, sabe, pelo menos na parte do livro, não sei, talvez vocês possam me responder aqui nos comentários, é isso, muito obrigado, um beijo, até.